A casa de Zaqueu, aleluia, Jesus quer estar na nossa casa, ele quer fazer a diferença lá dentro do nosso lar, não há mais espaço para o inimigo apoiar, não há mais espaço para brigas, intrigas, para pecado, não há mais espaço, o Senhor quer habitar conosco, é como se a nossa casa se transformasse em um pedacinho do céu. A coisa mais extraordinária que nós podemos imaginar é o céu, então a casa se torna um pedacinho do céu, tem a paz, tem a alegria, tem a presença do Senhor, tem os filhos bem encaminhados, tem o cônjuge, a esposa, em amor, ambos se relacionando com a sabedoria, tem a presença de Jesus lá em casa. Amém. 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 Amém.